Gente, se vocês forem dar calote, eu aconselho que vocês não façam nada que essa daqui fez. Nada, 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 nada mesmo, nada. Por quê? Contexto. A caloteira de Manaus, um belo dia, acordou e disse Ah, eu vou dar calote nas pessoas, mas não qualquer calote. Eu vou dar um calote bem baratinho, porque aí a pessoa vai cair, não é mesmo? É mesmo. Então, o que que ela fazia? Ela vendia iPhone, R$100, fogão, R$150, Xbox, R$300. E ela não dava imediatamente aquele produto, ela botava essas pessoas numa lista de espera, né? Que, obviamente, você ia esperar até a morte. Só que uma coisa inusitada aconteceu, porque a população ficou revoltada. A população não deixou barato. E agora a gente vai ver o que que essa população fez. Vem aí, equipe do site imediato, já começamos a noite com uma confusão, meu irmão. Confusão aqui na área centro-sul da capital amazonense. Uma jovem de segura informações aí de 18 anos aplicou um golpe mesmo. Gente, tão novinha e tão perigosa. Cuidado, viu? Cuidado, cuidado, cuidado. Não é porque ela tem pouca idade que ela não vai roubar seu dinheiro. Muito pelo contrário, tá? Mão em mais de 900 pessoas, é isso mesmo. Meu Deus, ela deu golpe em mais de 900 pessoas. Meu Deus do céu, dá pra enxergar um ônibus. Só com o pessoal, dá pra fazer uma caravana. Ela começou com um grupo de WhatsApp. É, sempre no Zap, gente, que começa. Sempre, é sempre lá no Zap. Tutos até 100 reais. E aí esse grupo, ele foi inchando. E ela realmente tinha alguns produtos de 100 reais. Chegavam aqui, pagavam 100 e levavam o produto. Só que ela começou a aumentar o produto. O produto era caro, só que ela vendia por 100 reais. Teve gente que começou a cair no golpe. Não entendi nada, esse apresentador é horrível. Ele não sabe explicar bosta nenhuma. Porque a história não é essa. Não era assim, não. Ela falava que tinha o produto de 100 reais. Chegava lá e ia na... Ó, ele tá a cara dela, Leandrinho, nesse take. Amei o look do Timmy Turner. Não é Timmy Turner, gente. Timmy Turner é violeta. Eu tô de vermelho. Que saco. Pagava os 100 reais e ela falava que em algum dia, em algum momento, iria entregar o produto. Não entregou. Olha a confusão aqui, meu irmão. Aquele famoso. Que Deus lhe pague, porque eu... Confusão é essa agora aqui na frente dessa residência. A residência em que ela estava morando. Eu já vou conversar com uma das vítimas que prefere não ser identificada, meu irmão. Aqui a população tá muito... A população tá bastante revoltada com essa situação. E a gente vai conversar. Tem, inclusive, aqui, Bahia. Mostra aqui, por gentileza. Mostra aqui, por gentileza, que o... Um... Um... Mostra aqui. A gente tem aqui, ó. Até iPhone 15, velho. Até iPhone 15 era vendido. E aí ela botava o preço. Era 100 reais, né? 100 reais e paz. Eu acho que 100 reais não paga nem o valor da produção do iPhone. O custo de produção do celular é mais alto que isso, gente. De onde que tá vindo esse produto, pelo amor de Deus, minha filha? Caiu do caminhão? Paz, men. Teve gente que caiu no golpe, hein? Teve gente que caiu no golpe. Tem produtos aqui, ó. É... Combo. Para mudança. Um fogão. Geladeira. Micro-ondas. Airfryer. Bebedouro. Meu irmão. Essa jovem, ela aplicou um golpe. Aplicou um golpe. Meu Deus, olha a quantidade de pessoas na porta da casa dela. Bom, essa mana vai ser linchada. Essa mana vai ser linchada. Tem uma pessoa que vai ser linchada. É ela. A gente não pode... Essa aqui é quem é? Essa é ela? Ah, tá. A gente não vai mostrar ninguém nesse momento, tá bom? A gente não pode mostrar ninguém nesse momento, porque ainda não tem boletim de ocorrência, né? Já tem? Já tem. Já tem vários boletim. Eu amo, eu amo essa energia de fofoca de bairro. Que o cara tá lá falando... Ai, não tem, não tem, não tem, não tem... Aí vem as vizinhas e fala assim... Tem, tem... Aí a outra compra... Tem, tem... Aí fica um coral de várias vizinhas fofoqueiras falando... Tem, todas juntas. É excelente. Não, é maravilhoso, né? Tem mais de 100 pessoas. Só que não é nenhum quarto das pessoas que aplicam o golpe. Tipo, 100 pessoas é o quê? 15%, não na 15%. Que foram também vítimas dessa jo... Gente, olha, a luz tá acesa, tá? Será que ela tá lá dentro? A residência dela, que foram também vítimas dessa jovem. E segura informações, ela só... Não, dessa jovem não, dessa caloteira. Só tem 19 aninhos, meu irmão. A cada frase que ele vai falando, ela vai envelhecendo um ano, né? Igual aquele filme Tempo, que o povo vai na praia, a cada minuto que ele passa é um ano. Assim, sabe? Era 18, agora é 19. Você viu o tanto que esse repórter é maravilhoso, gente. Um trabalho excelente. 17 aninhos. Ah, agora tem 17. Passou-se um tempo e já involuiu, tá? Ela tá ali. Ao mesmo tempo que ela tem 17, ela tem 18 e ela tem 19. E já aplicou um golpe aí na cidade de Manaus, tem mais de 150 mil reais, é isso? Exatamente. Meu Deus. Ela usou a estratégia de atrair as pessoas vendendo produtos muito baratos. Era a Eudora, era a Ciagem. Nossa, gente, o povo comprando perfume, gente. Caiu no golpe da Eudora. Assim, um iPhone, eu entendo, porque você realmente fica curioso. Poxa vida, um iPhone aqui em 100 reais? Mas, gente, a Eudora é cosmético? Eudora é perfume? Eudora é creme? Produtos que as pessoas gostavam, que era a Stase. Tipo, um kit de Krastase é 500 e pouco. Ela vendia de 100 reais. Só que ela realmente entregava alguns produtos. Ela esperou juntar mais de dois grupos de mais de mil pessoas. Criava grupos de WhatsApp, jogava lá e algumas pessoas acabavam convidando a outra aí. Vai lá pra aquele grupo, porque tem produto bom lá de 100 reais. Exatamente. A minha foi a indicação da minha irmã. E aí, ela começou a vender iPhone de 100 reais. Carro, moto. Carro e moto de 100 reais, meu Deus. Não, eu acho que... Não, não é 100 reais, não. É o valor mais alto. Eu já verifiquei antes. Gente, olha a mente de titânio dessa menina. Vocês têm noção do que ela fez? Ela fez um investimento. Por quê? De começo, ela realmente não tinha um produto. De começo, ela vendia de fato o produto. O produto existia. Só que, depois de um certo tempo, que as pessoas pegaram a confiança e falaram assim, ó, realmente, eu conheço alguém que comprou e entregou e tal. Todo mundo foi catando confiança. Só que aí, ela fugiu com o dinheiro. Ela fez o investimento inicial, né? Pra entregar o produto pra algumas pessoas. Mas aí, depois, ela parou de entregar. Meu Deus. Pé moto de 500 reais que eu vim agora há pouco. Exatamente. Meu Deus, invadiram a casa da mulher. Estão entrando. Invadiram. Pé s5 de 70 reais. Ai, mona. Se você caiu nisso também, você mereceu. Vamos combinar aqui? Só entra, gente. Pé s5 de 70 reais. Você teve que você mereceu. Desculpa. Você implorou pelo gol. Você olhou na cara do gol que você falou. Por favor, eu necessito disso. Era dessa forma. Produtos muito baratos. E aí, o povo ia caindo e ia caindo. E aí, o povo começou a ver que não chegava. Não chegava produto, não chegava produto. Pagava o dinheiro pra ela via Pix. E aí, ela marcava um dia pra pegar o produto. Ela criou um grupo chamado pré-encomenda. Ou seja, pras pessoas aguardarem chegar. Ah, pagava e ela criava ali na cabeça. Tal dia vai chegar. Aí, nunca chegou. Nunca chegou. Ela tinha produzido a pronta entrega. Que era Eudora, Ciage. Pra atrair. Não, ela saiu de confiança. Ela vende. Gente, praticamente um esquema de pirâmide da Mary Kay. Ela entrega. E assim, ela conseguia aplicar nos iPhones, nos PS, que nunca chegaram. Então, tem um prejuízo aí de mais de 150 mil reais. São aproximadamente o número que a gente tem de 900 pessoas. Mas esse número pode ir além, né? Sim, pode ir além. Porque são só as pessoas que deram a cara da tapa pra vir aqui, né? E mais das pessoas já prestaram o boletim de ocorrência. A gente queria juntar mais pessoas pra fazer o boletim contra ela. O que que tá acontecendo nesse momento aqui? A imagem do cinegrafista dentro de uma residência, né? Essa residência é alugada, ela no qual ela estava morando. E tem informações que teriam produtos dentro dessa residência. O que que vocês pretendem fazer? Essa casa, ela é alugada. A pessoa que aluga mora ao lado. E agora, devido a muita gente estar aqui na frente, eles liberaram pra entrar e pegar algumas coisas, né? Ah, então não foi invasão necessariamente. Foi... Como que eu explico? Foi uma invasão autorizada, né? O proprietário permitiu que invadisse. E, gente, o coitado do cachorro nada a ver com a história. Porque já estão com medo de fazer alguma coisa, porque já sabem que eles moram aqui. Inclusive, gente, falando em cachorro, prestem atenção no cachorro. Eu não vou contar spoiler pra vocês. Provavelmente isso vai estar na thumb, é porque é muito icônico. Mas, prestem atenção no cachorro. Mais cedo já entrou algumas pessoas, só que não conseguiram adentrar a casa. Só o terreno aqui da frente. E aí, levaram caixa de ferramenta, levaram algumas coisas pra tentar sanar o prejuízo. E aí, como algumas pessoas viram que entraram aqui, as outras também queriam vir pra também tentar sair menos no prejuízo, né? E aí, por isso que tá dando esse monte de gente que cada vez chegando mais pessoas. Tem mais gente vindo, né? Tem mais gente vindo. Meu Deus do céu! Ele não vai ser identificado, a imagem tá dentro da casa. Explica pra gente, meu irmão, como é que foi tudo isso. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu tô indignado aqui porque eu comprei um PS5 de 100 reais, comprei o... Não posso rir, 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 não posso. Tem que prestar solidariedade. Não é certo rir de uma pessoa que tomou um golpe, não é certo. Jogo antecipado, né? E agora, como é que eu vou jogar? Que Deus me dá força. Tá difícil a minha situação, né, diretor? PS5 de 100. PS5 de 100, entendeu? E ela sempre falava pra gente, aproveita que é os últimos sets, hein? Meu Deus do céu, é isso. Aqui teve, comprou... Comprou um que... Comprou um PS5 por 100. Você, meu amigo, comprou o quê pela internet e acabou pegando um golpe? Um ar-condicionado. Ar-condicionado de 100. Quanto que foi esse ar-condicionado? Também foi 100? Ele vai responder. Não sei não. O que é? Gente do céu. Um ar-condicionado de 300, você não compra nem um ventilador com esse valor, meu senhor. Com 300 reais, você não compra nem um leque direito hoje em dia. Pelo amor de Deus. E como que tá essa lógica? Porque, vamos lá. O PS5 tá custando, tipo, uns 5 conto. PS5. Isso. Não, tem uns até mais baratos. 3, 600... 3, 700. Mas um ar-condicionado... Nem vou colocar muito frufru, não. Nada muito... Você consegue uns de até, tipo, mil reais. 2 mil. Como que funciona essa conta? Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. É sua estratégia de jogo, não é? Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. E agora você fugiu da cidade com esses 150 mil. Por que que o PS5 era mais barato que o ar-condicionado? Como que funciona esse desconto? Poxa, ele... Perdeu os 300... Perdi. Meu Deus do céu. Ela oferecia ar-condicionado, oferecia TV, oferecia iPhone geladeira. Tudo. Meu Deus, o povo saqueando. Meu Deus, a casa, a parte de fora. O carro, tudo, tudo. Meu Deus, ela é muito ousada. Que uma coisa é você dar golpe com Eudora. Que outra coisa é você dar golpe de carro, gente. Tudo que tem mais na casa oferecendo. Comprei iPhone, PS. Até o Vida Páscoa ontem, antes. A golpista é americana. Eu tentei tudo com ela. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Pelo amor de Deus. Vamos dar um golpe. Nossa, eu vou até... Desabotou a minha calça aqui, que tá dando até um... Uma prisão de ventre aqui na barriga. Gente, vou até tirar meu boné. Não é possível. Decide o que você quer, sabe? Tipo, você quer dar golpe de carro? Foca só em carro. Você quer dar golpe de moto? Foca só em moto. Mas pra você ir de PS5, o ovo de Páscoa é muito abrupto. E tipo, as pessoas não se suspeitaram, não? Tipo, uma pessoa só, tipo, não é uma empresa, não é um CNPJ e tal, não. Uma pessoa normal vai ter guardado na casa dela carro, moto, ar-condicionado, PS5, tudo. Vocês não se perguntaram, não? Olha, gente, o cachorrinho, coitado. E o povo já tá abrindo a janela, já, tá? Pra invadir. Comprou o ovo da Páscoa de quanto? De 19 e pouco, com aquele que vem a almofadinha lá. Comprou o ovo de Páscoa da Pantufa, de 19 e quanto, Bahia? Não vai usar a Pantufa do ovo da Páscoa, rapaz. O repórter rindo da mulher, o repórter rindo dela. Tá rindo aqui, mas é uma coisa bizarra e ao mesmo tempo revoltante. Porque você investe, você, inclusive, é claro que tem produtos na internet, produtos baratos. Eu já comprei preços aplicativos de venda, são realmente produtos baratos. Só que essa jovem, ela montou um grupo de WhatsApp. E aí, ela começou a realmente vender alguns produtos que eram baratos. E aí, ela foi criando uma... Não, não é barato. Produto que caiu do caminhão, né? Porque o ar-condicionado tá R$300, o PS5 tá R$100. Gente, vocês não suspeitaram que era roubado, não? Também dá cadeia, tá? Comprar produto roubado, vocês sabiam? Legião de clientes. Ela entregava, realmente, alguns produtos. Só que aí, meu irmão, do meio pro fim, começou a desandar a situação. Aqui tem o áudio que ela mandava. O áudio dá pra gente reproduzir aqui, né? Tá pagou aqui, tá parado, né? Deixa eu mostrar um dos áudios aqui, que ela... A gente vai ouvir pela primeira vez a voz da golpista 16, 17, 18, 19 e 20 anos. Que é a idade que ela tem. É enviar nos grupos de WhatsApp. Nossa, e ela dá o golpe, dá com tranquilidade ainda. Ai, mas 16, mas nem treme a voz dela, né? Pra pegar o produto, né? E seria o... O suposto produto, né? E será que existe esse produto, gente? Ou será que ela tava esperando cair no caminhão? Sim, seria no... Hoje ela foi embora, fugiu. Meia-noite, na madrugada de hoje, ela mandou mensagem falando que tinha invadido a casa dela. E que já tava num lugar seguro. Que o delegado tava com o Instagram dela, o celular dela tava tudo rastreado. Que por causa de iPhone e de PS5 ela tava sendo ameaçada. Que o delegado tinha dado orientação pra ela cancelar todas as entregas. Porque uma entrega de essas PS5 e as TVs que já tinham chegado. Tavam em mão dela. Meu Deus, TV. Mas é que ela vendia carro também. Por que eu tô surpreso que ela vendia TV? Eu não tô nem um pouco surpreso que ela vendia TV. Muito pelo contrário. É óbvio que ela vendia TV. E ela fazia não é só um grupo. E hoje a gente já viu descobrir que ela tinha emprestado dinheiro adianta de outro nome. Devendo Deus o mundo. Meu Deus do céu. E televisão? A televisão era quanto? Cem reais. Televisão de quantos polegas? De 75, de 65. Era a última de vaga ainda. E teve gente que caiu? Eu fui uma. Ai, óbvio. Meu Deus. Essa, arrombaram a porta. Vão arrombar a porta? Vão arrombar a porta e vão entrar na casa da jovem. Vamos falar aqui do proprietário da casa. O proprietário da casa não tem nada a ver com essa falcatrua, hein? Nada a ver. Alugou a casa e agora deu toda essa confusão aí. E ele tá cooperando aqui. Vai abrir ali a residência, né? Pra que as pessoas possam de repente recuperar algo. Minha amiga, sem aparecer a senhora... É... O que? A senhora é filha do proprietário. Tá bom, então. É pras pessoas que preferem não falar. Tem mais de 1.500 pessoas nesse momento assistindo direto da Rua Barão de Itamaracá. E ele ainda divulga o endereço pra ter mais gente ainda. Rua Barão de Itamaracá, no bairro de Flor. Vamos conversar aqui com uma jovem que ela prefere não ser identificada. Ela é filha do proprietário da residência. Olha que bizarro. A reportagem, ela é tão inteligente que pra eles conseguirem fazer o conteúdo de imediato, tem duas câmeras. Duas câmeras não. Pra eles conseguirem falar com as pessoas, sem precisar ficar mudando de câmera, eles filmam a casa, né? O que que tá acontecendo dentro da casa e tudo mais. E ao mesmo tempo vão entrevistando as vítimas. Tudo simultâneo. Você tá parecendo um M&M. Tá parecendo, gente? Não concordo. Olha, é uma situação constrangedora, uma situação difícil. Não, constrangedora é você cair achando que ia pagar 100 reais no PS5. Desculpa, gente. Até pra você levar golpe tem que ter uma hierarquia. Tem que ter, gente, uma malícia, gente. Pelo amor de Deus. Eu entendo senhorinha de idade, sabe? Cair num golpe do INSS. Porque, poxa, não entende de tecnologia. Não entende como que funciona e tudo mais. Esses bandidos. Mas você cair num golpe de grupo do Zap é triste demais, gente. Eu teria vergonha. Então, pra quem aluga a casa, né? Que sabe que a gente não conhece as pessoas que vêm. Inclusive, nós temos contrato, né? Você, todo o cuidado é pouco. Pode fazer esse tipo de coisa. Fazer coisas erradas, roubar o dinheiro das pessoas, né? Porque as pessoas trabalham e aí causou todo esse constrangimento pra gente. Pedindo aqui a população. Mostra aqui, ó. Tem mais de 100 pessoas que estão nesse momento. Vamos ouvir outro áudio aqui dessa jovem. Vamos ouvir aqui o áudio que ela diz. A jovem diz, vai pra delegacia. Vocês não vão conseguir nada. Vamos botar o áudio aqui nesse momento. Pode botar aí, ó. Boa noite, Suziane. Tudo bom, mana? Então, vamos lá, né? Eu não tinha visto seus áudios ainda, nem mensagens, nem nada. Porque no meu WhatsApp não tá pegando. E a Lavone me contou o que aconteceu tudinho, né? Amiga, a escolha é sua. Se eu devolver o seu dinheiro e você quiser ir na delegacia, a escolha é sua. Você tá no seu direito, você é cidadão assim como eu. Assim como eu posso ir lá e me respaldar, que eu já devolvi o seu dinheiro. E vai apresentar todos os produtos. Tá tudo certo, amor. Nossa, ela ainda é debochada, né? A pessoa ameaçando levar ela na polícia. Aí ela, então vai, leva. É sua escolha. Tá tudo certo, entendeu? Não tá muito certo, né, Flô? Tão invadindo sua casa. Tem um grupo de pessoas invadindo sua residência pra ver se você recupera algum bem, né? Então, não sei se tá bem. Será que tá bem? Eu não acho que esteja bem. Mas é seu direito achar que tá bem. E outra, consideração de que, mulher? Nada. Olha, invadir, entraram na casa, hein? Entraram na casa. Entraram na casa, vamos ver. Não entraram não, entraram não, entraram não. Vão voltar aqui com o áudio. Vão voltar aqui com o áudio, hein? A gente tá na expectativa. Poxa vida, achei que tinha invadido. Ai, que saco. Achei que era agora. Ai, que droga. Achei que tinha chegado a hora, achei que tinha chegado o momento. Que droga. E... É isso, meu amor. Manda teu pix daqui a pouquinho, que a gente já tá começando a enviar os dinheiros. Ai, você manda seu pix, tá tudo certo. Olha que debochada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O povo roubou o galão. Meu Deus, o povo roubou o ladrão de égua. Tá bom? Coisa que eu não sou. Tem mais de 100 pessoas que querem entrar na casa para reaver os produtos. Ela ofereceu produto nos grupos de WhatsApp. Ela deu golpe em mais de 900 pessoas e você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela do site imediato. Mais de 2 mil pessoas assistem nesse momento o imediato. Quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação. Nesse momento o proprietário da residência... Vai ir lá no portão. Lá no portão. Aproxima no portão, por gentileza. Nesse momento o proprietário da casa. Volto a dizer, não tem nada a ver com a situação. Mas a gente não pode... Entraram na casa, hein? Vamos lá. É óbvio que a população ia bater palma, né? Porque invadiram a casa. Casa tem mais gente chegando aqui. Carão de Itamaracá. Zona centro-sul de Manaus. População revoltada. Pegaram um golpe na internet. Não vai entregar o ovo da pasta. O povo vem com uma surpresa diferente. É. O golpe, o golpe estava dentro do ovo. Quando abriu, era o ovo fake. Era o ovo fake da Páscoa. Estão dentro da casa agora. Estão dentro da casa. Vamos esperar qual vai ser o desdobramento dessa situação. E essas... Meu Deus, começaram a saquear. Meu Deus, estão carregando. Jovem de 17 anos. Corra para a delegacia. Vai registrar o boletim de ocorrência. É porque é o melhor que você faz, hein? Tem muita gente revoltada. Você brincou com um sentimento. A gente, meu irmão. Era mil... Olha, está vindo ali, hein? Está vindo uma bolsa cheia ali, Bahia. Está vindo uma bolsa repleta de objetos. Vamos ver o que vai sair aí, hein? Vamos ver o que vai sair aí. Vamos ver quem é que vai... Aqui, Bahia. Aqui, Bahia. Aqui, Bahia. Aqui, Bahia. Pegou aqui, hein? Bolsa. Chegou aqui, Bahia. Aqui, Bahia. Jogaram umas bolsas aqui, ó. Tem caixa. Caixa aqui, Bahia. Está vendo? Aqui, Bahia. Caixa de som ali, ó. Caixa de som. Alguns produtos começaram a aparecer aqui no local, hein? Então, realmente, ela tinha os produtos. Por que ela teria uma caixa de som embalada se ela não tivesse? Não faz sentido, concorda? Alguns produtos começaram a aparecer. População revoltada. Quer ver a população revoltada? É... Gente de bem, velho. Engan... Aí, mais bolsa. Começaram a sortear, gente. Começaram a fazer um sorteio. Esse Luciano Huck ajudando os pobres. Gente de bem. O negócio pega. Mostra lá, Bahia. Mais uma bolsa aqui, ó. Jogaram, jogaram. Mais uma bolsa aqui. É enganar gente de bem. Meu irmão. Que confusão, hein? Que confusão. Tem muita gente querendo seus bens aqui, hein? Tem muita gente querendo seus bens aqui. Olha ali, Bahia. Tá ali, Bahia. Tá tentando arrombar ali, Bahia. Tá tentando arrombar ali, Bahia. Tá tentando arrombar ali, ó. Vai, Bahia. Aproxima, aproxima. Tem gente tentando arrombar a casa ali. Porque tão revoltada, né? Tão revoltadas. Tão revoltadas. É uma jovem. Você que tá entrando agora não sabe o que tá acontecendo. É uma jovem, tá? É uma jovem de... Apenas 17 anos. Cadê o perfume? Mostra aqui, mostra aqui. Pegou o perfume ali. Meu Deus, o povo pegando o Jequiti. Tem muita coisa lá. Eu vou no carro também. Vender e dividir o dinheiro. Pegar, eleger umas pessoas, duas ou três pessoas responsáveis. Eu aqui, ó. Entendeu? Criar um grupo. E vender-se pra ir e dividir o valor por igual. Não, 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 não. Entenderam? Aparentemente, isso daqui é o proprietário da casa, né? Que conseguiu entrar lá dentro. Ele quer pegar todas as coisas que ela deixou, vender e dividir o valor por igual. Só que a pessoa não tá achando justo. Porque teve gente que foi mais golpeado. E teve outras pessoas que foram menos golpeadas. Não é um problema. O pobre tem um lugar de fala, tá? Eu tenho muito mais tempo sendo pobre de vida do que tendo condição. Ele dá um jeito. Não é um problema pro pobre levar uma geladeira. Não é problema. Você vê um problema, eu vejo uma solução. O pobre joga numa garupa de uma moto. O pobre chama um tio que tem uma picape. O pobre joga dentro, em cima do próprio carro. O pobre leva de a pé. O pobre, ele pode não ter dinheiro, mas ele não tem limites também. As adolescentes, viu? A Riquilá, estão gritando. Ah, eu quero ir lá. A Riquilá. Estão levando tudo, hein? Estão levando tudo de dentro da casa. Estão levando tudo. Mais gente chegando, hein, Bahia? Tem mais gente chegando. Fica atento. Tem mais gente chegando, hein? Tem mais gente chegando. Estão levando tudo. Tem vários carros chegando aqui na rua Barão de Itamaracá. Parque das Laranjeiras. Nós estamos bem próximos da Avenida das Torres. A Avenida das Torres tá ali no final. A Avenida das Torres tá um pouco mais à frente. Continua a imagem no portão, Bahia, nos produtos que já foram retirados de dentro da casa, Bahia. Mostra lá. Vai lá, Bahia. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma, gente. O Bahia vai mostrar, gente. O Bahia vai mostrar. Não criemos pânico. Não criemos, gente. O Bahia vai tá mostrando as coisas sendo saqueadas de dentro da casa da golpista. Eu ia falar a suposta golpista, mas olha a quantidade de gente aqui, pelo amor de Deus. Gente, não tem supostamente no mundo. É, eu acho que eu posso afirmar, né? Eu tenho esse direito de afirmar? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu não preciso do supostamente agora. Preciso. Ela falando do dinheiro igualzinho o pessoal do show do Patati e Patata Falso. O que é isso aí, homem? Estão saqueando a casa. Mostra aqui, Bahia. Mostra aqui. Aqui tem um monte de cosméticos aqui, né? Olha, calcinha, maiô, biquíni. Tem muita coisa. População tá se reunindo, tá chegando cada vez mais. Rua Barão de Itamaracá. Uma jovem de 17 anos, ela criou. Ela criou grupos de WhatsApp. Mostra, Bahia. Ela criou grupos de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, ela oferecia produtos no valor de 100 reais. Tá mais gente vindo ali, Bahia. Mais gente correndo ali. Aqui, Bahia. Mostra aqui. Meu Deus, meu Deus. Ela oferecia produtos de 100 reais. Pô, uma roupa na casa dela passando as coisas pelo muro. Não é possível. Meu Deus, o Brasil é um hospício. É por isso que tem tantas unidades do Capos no Brasil, gente. Pra atender essa quantidade de gente. Nesses grupos de WhatsApp, ela chegou a entregar alguns produtos. Do meio pro fim, desandou a situação. E aí ela começou a aplicar golpes. Gente, imagina. Você acha que tá saindo bem. Você tá maravilhosa. De repente, descobrem seu golpe e ainda pegam suas roupas e jogam por cima do muro. Mas assim, pelo que falaram, ela tava com muito dinheiro, né? Só se ela não for pega pela polícia. Que se ela for pega pela polícia, coitada. Coitada não, né? Golpista. Mas se ela for pega pela polícia, ela fica sem os móveis, sem a casa. Porque ela não vai ter como cuidar. Ela fica mendiga. Ela tem que fugir muito. E pra outra cidade com esse dinheiro. E pra outro estado que ninguém conhece ela. Olha eu ajudando a golpista. E aí as pessoas que foram vítimas, vieram para frente da residência dela. E estão nesse momento, aqui no local. Tem mais produto ali, né? Muito produto de cosmético. Só quer dar pra suas mulheres que tão aqui fora. Bando de boi. Eles entraram lá dentro pra dar pra mulher. E aí, aqui, não falei não. Tão lá dentro da casa, Bahia. Tão lá dentro da casa. Nossa, eles pegaram um balde agora de cosmético. Tão lá dentro da casa. Tão distribuindo produto saqueado de uma casa. E ainda tão reclamando. Tem noção do que que é isso? De como incrível é viver no Brasil? Eu fico me perguntando. Nossa, como seria se eu tivesse nascido nos Estados Unidos? Se eu tivesse nascido, sei lá, na Espanha? Eu jamais teria acesso a esse daqui. Gente, nascer brasileiro é um privilégio. É maravilhoso nascer no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo eu teria acesso a esse aqui. Nenhum. Nenhum. Mas nem... Zero. Em absolutamente nenhum outro lugar do mundo eu teria isso daqui. Ela ainda quer exigir o contorno. Ela quer exigir. Ela tá pegando contrabando. E ela ainda quer o contorno. Agora vamos fazer uma fila aqui porque os produtos de maquiagem... Os produtos de maquiagem serão entregues. Dessa forma, mas estão sendo. E aí é uma situação delicada que a gente já não pode compactuar com isso. Existe, nesse momento aqui, uma invasão a uma residência. Infelizmente, aconteceu agora uma invasão a uma residência. Parece o... Não sei nem o que parece. Eu não sei o que parece. Eu não tenho nada no mundo que eu possa comparar. Eu realmente não tenho nada. Nada. Não me vem à cabeça nenhuma situação que seja minimamente parecida com essa. Proprietário autorizou. Proprietário autorizou. E aí tiraram todas as coisas dessa jovem de 17 anos. Tiraram todas as... Essa jovem não. Essa suposta bandida. As coisas da loja, da casa dela. E agora, deu nisso aqui. Perdi R$1.500. Deu nisso aqui. R$1.500. R$1.500. Comprou o quê? Comprei os iPhone. iPhone. Os iPhone. 15 iPhone a 100. Meu Deus. Meu Deus. Pô, cara. 15 iPhone de 100 reais você comprou. E detalhe. Olha aqui a fenda. Não é do biquíni, tá? Olha o tamanho disso aqui. Vão derrubar esse portão. 15 iPhone a 100 reais. Isso. Isso aqui não vai nem... Tudo deu certo porque ela tava fazendo essas entregas dela certinho. Depois ela começou a vacilar, entendeu? Começou tudo certo. Começou tudo certo. Terminou errado. Tá bom. É isso. Não é que começou tudo certo. É que no começo, ser tudo certo é parte do golpe. O golpe é justamente esse. Você cria uma confiança com as pessoas. As pessoas começam a confiar em você. Tem aquele negócio boca a boca. Ela perde dinheiro no começo. Só que aí depois ela pega o dinheiro e foge. Teve um que comprou 15 iPhone cada um de 100 reais. Aí ele pagou 1.500 reais em 15 iPhone. Tem encabimento? Tem não. Tem mais gente aqui querendo pegar... Pois é. É mole. Tipo, o proprietário que não tinha nada a ver com isso. Tá literalmente cometendo um crime. Que realmente, gente, não é assim que se resolve as coisas. O povo fazendo uma feira com os produtos dela e ainda tão reclamando. Mais de 2.700 pessoas nesse momento. Um golpe aplicado na cidade de Manaus. Um golpe aplicado por uma jovem de apenas 17 anos na internet. Ela criou grupos de WhatsApp. Tão entrando na casa, Bahia? Tão entrando? Ela criou grupos de WhatsApp. E aí ela começou a vender o produto de 100 reais. Entregava alguns produtos do meio pro fim e desandou tudo. E agora a casa que ela estava morando está sendo saqueada nesse momento. Por conta de uma revolta popular da população aqui. Uma revolta da população. Não, parece distribuição de brinquedo do dia das crianças da prefeitura. Foi enganada. Meu Deus. A população que foi enganada. E agora querem pelo menos... O povo pegando água micelar, batom. Tudo quanto é tipo de produto. Mas assim, aparentemente cosmético ela tinha realmente pra vender. Porque o produto tá numa caixa é muito. Não é tipo pouca coisa e tal que ela usava, né? Pra uso pessoal. Aparentemente é muita coisa. Minimizar. Querem pelo menos minimizar o problema. A gente mantém distância. O Bahia tá um pouco próximo. Mas eu mantenho a distância. E você vai acompanhando tudo ao vivo aqui na tela. Aqui, Bahia. Mais, mais material. Tô jogando caixa, Bahia. Aí, tão jogando caixa. Tô tirando tudo. A gente não pode falar o nome dela. Tem muita gente pedindo pra falar o nome. Nem, a gente também não pode mostrar a foto dela, tá? É uma jovem de apenas 17 anos. Açúcar. Tão pegando até alimentos. Tão pegando tudo. Meu Deus. Ai, não, 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 não. Pegaram açúcar. Ah, não, gente. Pegar açúcar é o fim do fim. Eu entendo. Maquiagem, eu entendo. Mas pegar açúcar... Ah, não, Bahia. Faz alguma coisa pela gente, Bahia. Olha aqui o flamenguista saindo com açúcar na mão. Segundo informações, são mais de 1.500 pessoas. Quase 2.000 pessoas que foram vítimas desse golpe. Não, e vai aumentando, né? No começo a gente tava ouvindo que era 900. Agora já é 1.500. Até o final desse vídeo ela vai ter roubado ouro de Portugal, do Brasil. Jovem, veja a revolta da população. Olha ela com chapinha, farinha, lip tint de esmalte, reparador de pontas, creme natura. Bahia, continua, continua na imagem, continua na imagem. A imagem que você vai vendo é uma revolta de pessoas que pegaram um golpe pela internet de uma jovem de apenas 15 anos. Ela cri... Agora... Acompanha comigo, acompanha, acompanha comigo. Ela começou tendo 19, tá? No começo ela tinha apenas 19. Aí depois ela tinha 18. Não, não, não. Minto, perdão. Ela começou tendo 18. Depois ela foi pra 19. Depois ela voltou pra 17. E ela ficou um tempo tendo 17. Agora ela voltou ainda mais. Agora a jovem tem 15 anos. A linha do tempo ela vai se alternando no multiverso. 17 anos, ela criou o grupo de WhatsApp. Bolsa, mochila aqui sendo retirada agora, hein? Mochila sendo retirada nesse momento. Conseguiu ali recuperar uma mochila. Recuperar não, né? Recuperar acho muito forte. Uma palavra muito forte pra ser usada. Recuperar é esse termo, acho meio abrupto. Tão tentando arrombar o ponto de 35. Nem o começo, ué. Essas coisas é fuleira aqui. Pegou algumas maquiagens. Só isso? Segunda linha. Nem de primeira. Nem de primeira. É, pegou algumas maquiagens. Tem gente lá dentro. Você vai acompanhando aqui na tela do imediato. Olha ali, muita maquiagem sendo entregue, hein? Era o produto que ela entregava. No primeiro momento ela conseguiu entregar alguns produtos. Eita Bahia, mostra aí Bahia, mostra aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele jogou a caixa. Mostra aí. Mostra aí. Eita, meu Deus. Momento, primeiro momento ela conseguiu entregar. Ela conseguiu entregar. Parece balão surpresa de festa infantil. Estoura, caem várias balinhas. Pirulito. Maquiagem. Depois ela foi aumentando de maquiagem para produtos como iPhone, geladeira, fogão. E esses produtos eram oferecidos no valor de 100 reais. E ela deu golpe em mais de... Segura informações preliminares. Ela teria dado um golpe de mais de 150 mil reais. Isso aí que eles pegaram agora do chão, gente. É o Ipink. Tem informações de mais de 150, mais de 2 mil pessoas. Eu falei, até o final do vídeo, essa menina vai ter roubado 15 milhões de brasileiros. Mais de 2 mil pessoas que são vítimas dessa jovem de apenas 17 anos. Então está chegando vários motoqueiros, está chegando vários carros. Aqui na rua Barão de Itamaracá. Mas assim, como que eles garantem que todo mundo aí levou o golpe dela? Saiu do controle, né? Um vizinho que estava lá, que nunca tinha ouvido falar dela. Tipo, é isso. Estamos bem próximos da Avenida das Torres. Pegou aqui, Bahia. Pegou aqui, ó. Pegou aqui. Conseguiu... Vai, Bahia. Faz alguma coisa, Bahia. Imprestável. Esperar ali uma quantidade... Meu Deus, o povo saindo com sacolada. Olha o tamanho da sacola desse semelhante, gente. Olha a cara dele também. O Ipink está super triste com isso que aconteceu. Super desanimado. E uma quantidade de cosméticos aqui. Está saindo aqui com uma grande quantidade de cosméticos. Está chegando mais produto aí, Bahia. Mais produtos estão sendo retirados ali de dentro da residência. Mais produtos estão sendo retirados. Mais gente chega correndo aqui, Bahia. E o cachorro? Gente, o coitado do cachorro aqui. Tinha nada a ver com a situação. Foi adotado pela golpista. Estão levando micro-ondas. Prejuízo. Estão... Para vocês não se machucarem com o carro. Vão abrir a casa, gente. E se vocês já viram o caos instaurado na Terra, só com o povo distribuindo base, blush, lip tint, creme, vocês vão presenciar agora um verdadeiro apocalipse zumbi. Eu não sei... Para começar, antes de qualquer coisa, eu não sei como que esse portão não caiu. Porque o tanto que estava abrindo, tinha um vão desse tamanho. De tanto o povo empurrar para pegar glóis. É para quebrar a casa do homem, pelo amor de Deus. Estão entrando, Bahia. Estão entrando. Estão entrando. Estão entrando nesse momento na... Não entra não, Bahia. Não entra não, não entra não, Bahia. Não entra não. Entra sim, Bahia. Não ouve esse homem. Não entra, Bahia. Mostra para a gente, Bahia. Entra. Entra logo, Bahia. Anda logo, Bahia. Faz alguma coisa. Não entra. Mantenha a distância. Mantenha a distância. Não entra. Fica aí. A imagem fora mesmo. Não entra, Bahia. Não entra, não entra. Não entra, Bahia. Não entra. Não entra, Bahia. Volta, volta. Micro-ondas aqui, Bahia. Saindo com micro-ondas. Parece que tombou o caminhão. Não entra. Mostra o chão, vai. É o chão, vai. É o chão, vai. População conseguiu entrar na casa. Meu Deus, roubou no macaco. Caco aqui, ó. Entraram na casa. O proprietário autorizou entrar na casa. Entraram na residência. Roubaram televisão. Que isso? Parece cafeteira. Roubaram na residência o proprietário. Ventilador. Roubaram o ventilador aqui, gente. Roubaram o ventilador. Balde, com brinquedo dentro. E agora saquearam a casa. Nossa, quantas televisões essa mulher tinha. Porque eu acho que já é a terceira televisão que eu vejo sair. Levaram tudo. Levaram tudo. Meu Deus, levaram só a caixa do ar-condicionado. Levaram só a parte traseira. Esqueceram a parte que ventila. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ar-condicionado. Pegou aí o ar-condicionado. Mais, Bahia. Vai mostrando. Trabalha no Zoom, Bahia. Lá em cima. Lá dentro. Lá dentro, Bahia. Quanto foi o teu... Quanto foi o teu... Nossa, mas o Bahia é um imútil. Eu tenho que falar pra ele até da Zoom, gente. Que você é grafista podre. 1.600, mano. Perdeu 1.500. 1.500. Um iPhone, um PS4. Tudo que ela teve direito, ela roubou, hein? Tá bom, amigo. Que tem um... cidadão saindo aqui com uma bolsa, e aí? Olha, outra TV... Então, eu acredito que o esquema era muito bem pensado, porque não faz sentido as pessoas começarem a confiar nela do nada, tipo, vendendo só... Ai, tava vendendo Eldora, tava vendendo o Body Splash da Virgínia, e todo mundo do nada começou a confiar nela. Então, aparentemente, ela vendia algumas televisões, pra que aí depois, ela não entregasse esse produto mais, né? Que ela conseguisse ficar com dinheiro sem entregar o produto de fato. Pegou aqui, recuperou a TV, comprou? Comprei! Recuperei o dinheiro que eu gastei, investi mil reais, investi mil reais! Mil reais vocês investiram. É, e aí a população revoltada entrou... Meu Deus, roubando mala, tão roubando mala! ...na casa, e você vai acompanhando aqui na tela do imediato. Vale destacar que o proprietário, ele autorizou a entrada na residência, por quê? Meu Deus, o bicho lá, tô com a cadeira! A casa dele tava em risco. E aí, ele teve que autorizar pra não destruírem a casa dele. Você que acompanha, a equipe do site imediato, obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela... E mais dois jogos de cadeira saindo também, de imediato. Pessoal, você que vai acompanhando a transmissão ao vivo do imediato, mais de 3.400 pessoas estão nesse momento nos assistindo. Meu Deus, terceiro ventilador que eu vejo. Nossa, que casa quente da desgraça ela devia ter, viu? Pegaram o cachorro? Pegaram o cachorro! Pegaram o cachorro! Lá vem o cachorrinho também, meu irmão! Tamo pelo cachorro! Tamo pelo cachorro! Levaram o cachorro, tá pegando o cachorrinho? Não, não, não. A casa do Gênero, ah, a casa do Gênero dela, não tem nada a ver não, Bahia. Ele não tem nada, ele é casa. Lá vem uma jovem ali, uma jovem com vários, vários... Uma jovem de 16 anos. Ai, amor, me traz uma água, por favor. Não acredito, não acredito. Ai, eu tô passando alto, tô quente. Ai, eu tô com 10 graus de febre. Meu Deus, roubaram o cachorro, meu Deus. Não, impressionante, né? Meia hora depois, só de vídeo, a minha equipe já deu uma reduzida leve nesse vídeo. O vídeo já tá com 29 minutos que a gente tá reagindo. Só agora a polícia apareceu. Quase uma hora depois. Saquearam a casa inteira. Aí, agora, a polícia decidiu o que ia aparecer. Essa casa aqui, comandante, a gente lá dentro. Polícia chega nesse momento aqui no local. O nome da residência tá lá dentro. Ele deu a porta da casa. E aqui as pessoas me saindo com tudo que pode tirar. Roubaram a máquina de lavar. Meu Deus, roubaram a máquina de lavar. Meu Deus. A gente recebeu ligação 90 pela linha direta. A gente vai verificar a situação aqui na casa do rapaz. Ok? Daqui a pouco a gente passa mais informações desse fato que tá acontecendo aí. Sargento Januário vai chegando aqui no local. Não, e tranquilamente as pessoas vão indo embora, né? Chegou o Zovem, agora não quer mais, né? Fica com medo. Sargento Januário vai entrando na casa. E as pessoas vão saindo, hein? Olha a cara de alegria dela. Sargento Januário vai entrando na casa. Olha a cara dela de alegria de roubar esse espelho. Olha a feição de felicidade dela que tá levando esse espelho pra casa. E as pessoas vão saindo, hein? As pessoas... Armário, negócio de salão. Caixa cheia de coisa. As pessoas vão... Mais um espelho. E os policiais não fazem nada. Os policiais estão vendo a casa ser saqueada. Eles estão... Ah, fazer o quê, né? Os produtos dessa jovem. Jovem de apenas... Ah, tá. Agora sim. Então, fechou no portão. Quanto prejuízo? Quanto prejuízo, minha amiga? Não, foi da minha irmã. Eu nunca peguei prejuízo porque eu sou babado, né? Nunca caí na corda. Mas a minha irmã... Então, essa daqui ela já assume. Eu nem tive prejuízo, mas tô aqui roubando mesmo. Pela minha irmã. Não tô roubando sem propósito também. Tô roubando, né? Pra fazer um babado pra minha irmã. Beleza, caiu em 180. 180 reais. Foi. Agora vem recuperar. Vim. E aí, agora, já que ela me levou 180, eu tenho direito de roubar a geladeira dela. Não é verdade? Mano, nota. Tá aí. Pode pegar no chão aí, ó. Ah, tá. Agora a polícia começou a fazer alguma coisa. Nossa, olha os burros. Tipo, nossa, esses aqui foram muito burros. Porque quem já pegou, já levou, já saqueou... Gente, a polícia no Brasil não... É uma tristeza. Não ia dar nada. Mas aí, os burros viam a polícia entrando e achou que a polícia ia deixar, terminar de saquear a casa. Agora esses aqui se fuderam. Rapaz, agora o negócio pegou. Ou não, né? Que o povo tá saindo agora. O pessoal vai saindo, o policial vai pedindo agora pra que todo mundo saia. Polícia militar chegou aqui, policiais da 12ª SICOM. Sem objeto, pessoal! Pode sair agora! É maravilhoso falar sem objeto, né? Depois que a menina roubaram tudo dela. Merecido? Com certeza, mas roubaram. Quem teve de pegar, pegou. Quem não pegou, mais de 3.500 pessoas assistem nesse momento imediato. Muito obrigado. Polícia chegou aqui no local, agora situação controlada. Mas a população continua revoltada, né, minha amiga? Ninguém aceita pegar golpe, não, né? Claro, pessoal, trabalhando honestamente aqui pra uma minha 17 anos aplicar pra mais de 50 mil reais em todo mundo. Quanto foi seu prejuízo? Pra mais de 3 mil. Mais de 3 mil reais. O que você teria vontade de comprar? Eu tinha comprado PS5, TV, ar-condicionado, tudo que tu puder imaginar. Gente, ela ia refazer a casa inteira em cima da golpista. Inteira! Sabe o que me impressiona? Tipo, ela foi lá e comprou, aí não recebeu. Aí eu falei assim, ah, eu vou comprar só pra garantir, né? Ela não tá entregando ninguém e tal, mas comigo vai ser diferente. Eu morava sem NPJ, morava sozinha, tinha funcionária, como que faz o negócio desse marquadrilha, esse marquadrilha, safado é o pai e a mãe que me ligaram, eu na delegacia, falando com o pai, o pai me xingou, falou que não tava tendo um golpe, entendeu? O pessoal aqui é o quê? Polícia militar já não entra mais ninguém na casa. Quem teve de pegar alguma coisa, pegou, né? O que acontece a partir do momento, ninguém entra mais na casa, ninguém entra mais na casa, a polícia tá lá dentro, pode aproximar mais, e agora chega um parente aqui. Certo, bem caro mesmo, o Ciage, ela entregou, ela fez a entrega, exatamente, ela fez certinho. Logo agora, quando ela botou esses produtos, celular, videogame, ela simplesmente falava uma data pra entrega, a entrega nunca chegava. Ontem, de madrugada, ela já mentiu, né? Falando que tinham entrado e que iam assaltar na casa dela, foi mentira isso, a dona falou, e a gente se revoltou. A gente fez o BO, mas infelizmente, ela é protegida pela lei, né? Que ela é de menor, e sumiu a moça. Bahia, Bahia, vem aqui, Bahia, Bahia, vem aqui, Bahia, mais polícia ali, tem gente indo pelas ruas aqui do Parque das Laranjeiras com os produtos, tem gente indo embora, andando aqui com os produtos, cuidado pra não escorregar, levaram o cachorro? Não, o cachorro saiu com alguém pra cá. Cadê o cachorrinho? Tá aí? Ele já deixou. Não, mas tá ali o cachorrinho. Cadê o cachorrinho? O cachorrinho aqui, o rapaz tá pedindo. Meu Deus, roubaram mesmo o cachorro. Ele tinha dito que não, mas aparentemente roubaram até o cachorro. Meu Deus, meu Deus. É um salsichinha, salsicha, meu Deus, meu Deus, aí levaram o cachorro do... Ó, quem, quem tava na casa, quem tava na casa, quem tava na casa, devolveu o cachorro, hein? O cachorro não tem nada a ver. Não, mas o cachorro, o cachorro é do proprietário ali. Mas tu é o proprietário da casa? Mas tu é o que pra vitória, amigo? Não, 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 é o cunhado dela, Qual é a da vitória? O cunhado da vitória, que é o cachorrinho. Aí eu pensei que o cachorrinho era da... Sei que o cachorrinho era do dono da casa, mas não. O cachorrinho parece que era do cunhado da vitória. Parece que a gente achara um cachorro. Pera, acho que... Não sei se deu pra ver. Acho que acharam o cachorro, calma. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Olha o cachorro! Cachorro! Eu achei que ele ia botar o microfone na boca do cachorro, pra entrevistar o cachorro. Eu juro por Deus, gente, eu pensei que ele fosse botar o microfone na boca do cachorro. Devolveram o cachorrinho. Tava assistindo imediato aqui próximo, devolveram o cachorrinho rápido. Rapaz tava assistindo... Rapaz tava assistindo imediato, vem entregar o cachorrinho. Cachorro ganhou uma nova família. Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, e tchau. Cauê Moura, viu, que fala isso. Gente, acho que uma das melhores fofocas que eu já analisei, juro por Deus. E eu sou sommelier de fofoca. Eu sou sommelier, eu entendo do assunto. Fazia tempo que eu não degustava uma fofoca tão complexa, com tantas camadas. Juro pra vocês, que sabor.